Olá, alguns momentos da terceira ronda do Campeonato Nacional de Absoluto Xadrez de 2013. Vamos começar por dar uma olhada numa posição que surgiu no jogo entre Hugo Lima Santos de Brancas e Diogo Vasco de Negras. E nesta posição que estão a ver, por incrível que pareça, Diogo Vasco já tem o jogo perdido. Vamos ver o que é que aconteceria, por exemplo, se ele recuasse o cavalo para D7. Portanto, como veem, o cavalo está atacado pelo peão. E nesta posição, se Diogo Vasco recuasse, por exemplo, o cavalo por D7, isso acarretaria uma série de problemas. Começaríamos, por exemplo, com torre por C4, atacando a Dama, Dama D5. Torre de B para C1. Ora, torre de B para C1 ameaça mate imparável em C8. Uma vez que estas duas casas aqui estão vedadas ao Rei Negro devido à ação do Bispo de A3. Pelo que, como não existe roque, uma vez que esta casa está controlada, as negras estariam a responder Torre de E8. E depois de Torre de C8, Diogo Vasco teria de jogar Dama B7. Ao que seguiria Dama C4. Aqui, as negras seriam obrigadas a fazer uma jogada passiva qualquer, como por exemplo A5. Ao que seguiria Torre de C6. Caminhaça. Torre por E6, cheque. Então, para evitar isto, as pretas teriam de recolocar o cavalo em C5, à mercê do Peão D4. Mas, não foi isto que Diogo Vasco jogou Dama A4. Com a ideia de fazer troca por troca. Aqui, Hugo Lima Santos tomaria o cavalo. Diogo Vasco tomaria o Bispo em A3. Só que, descolorou uma resposta possível de Hugo Lima Santos, que não perdoou. E que jogou, simplesmente, Dama F3. Que, assegura a defesa do Bispo e ataca a Torre em A8. E Diogo Vasco acabou por perder o jogo. Quinze lances mais tarde. Já, na partida entre Luís Souza Reis e Rui Damaço, em que Luís jogou de brancas. Damaço, ao 31º lance, já tinha Luís numa posição muito desfavorável. Só que, Luís acentuou a sua precária situação ao aceitar este peão em B7. Já que, este lance, descordena, ainda mais, as peças brancas. E Damaço vai tirar proveito disso. Com, Dama B, um cheque. Aqui há duas grandes linhas. Sendo que, uma delas seria, Ré H2. Mas, depois de Dama F1, existe ataque sobre H3 e sobre F3. E, não adiantaria, por exemplo, Caval G1, até para tentar defender. Isso permitiria a Rui Damaço, o simples sacrifício em C3. Iluminando o defensor de E5. E, depois, Bispo por E5. Forçando o Rei a vir a H1. E, depois de Caval por H3, isto aqui já é... Mato imparável. Portanto, Ré H2. Dama F1, como já tínhamos visto. E, Ré G3. E, depois de Dama por H3, bem, o Rei é para F2. E, isto está, mais que perdido. Vamos ver o que é que Luís Souza Reis jogou. Ele jogou Caval G1. E, Caval G1, permite, Dama E4, cheque. Atacando, simultaneamente, o Rei e a Torre B7. Ré H2, Dama B7. Luís Souza Reis, abandonou. Gostaria de mencionar, só aqui, uma posição engraçada que surgiu no jogo entre Pedro Rego e o Grande Mestre António Fernandes, que acabou empatada. E, onde, ao lance 31, o Grande Mestre executou este lance. E, por momentos, nós pensámos que Pedro Rego tinha cometido um deslize. Mas, não, a situação está controlada. Porque existe isto, que ataca a sete, que está no ar. E, depois do regresso do Bispo a C5, a Dama vai a D2. E não há ganho de qualidade para ninguém. E, pronto, este foi o resumo, muito resumido, do que se passou de interessante na terceira ronda do Campeonato Nacional Individual Xadrez 2013.